Esse é o Peque do Biel Saveiro Cross, explosão, apoio, Helio Car, reparações automotivas Fala meu nome, joga pro homem Maciçado, trajado, lalado, o peito que ela escolhe Sabe que a trava macia tá bem, o estralhar que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim, cê se rouba a gente Gere pra mim, fala baixinho DJ Octavio, a vibe que contagia a galera Ei, vou te pegar bolado, não ligo, quer deixar com sigilo? Eu deixo, eu quero, aí para Oh, arranho minhas costas quando eu passei cá minha tropa Base no suporte, bolsa com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim Fala meu nome, joga pro homem Maciçado, trajado, lalado, o peito que elas gostam Sabe que a trava macia tá bem, o estralhar que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim, cê surra baixinho Gere pra mim, fala baixinho Ai, bonito Esse é o Felipe Original Aqui tem Felipe Original Vai lançar um hit novo Siga no Instagram Arroba Tzaveiro Cross Explosão Vai jogar de novo Joga ponto vá pá de recorde Meu grave do Bagado que enlouca se qualquer PULP don vá PULP DON vá PULP DON vá PULP Sequencia de grave forte batendo no seu Perdação de grave batendo no seu PULP DON vá Play ppl don vá PULP DON vá Vž Viva do Tik Tok, é bola gostoso Joga ponto, vá, vai jogar de novo DJ Otávio, a vibe que contagia a galera Dito é Felipe original, vai lançar um hit novo É o MC Na One, vai lançar um hit novo Viva do Tik Tok, é bola gostoso Joga ponto, vá, vai jogar de novo 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 Joga ponto, pá, pá, joga de novo Joga ponto, pá, pá, joga de novo Joga ponto, pá, pá, joga de novo Tento da evoca e prata Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos em marcha Se põe, nós se tomba, nós melhores em voada Saveiro Cross, explosão, apoio, Helio Car, reparações automotivas Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos em marcha Se põe, nós se tomba, nós melhores em voada E tu faz histórias, corta no meu agapá Se põe de santa, mas sei que cê safado Se põe de santa, mulher, tu sai e volta Tence que tu tá de volta, aproveita o momento com ti a vida Enquanto o beat é do escoba, na perroca do rebola lento Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do escoba Tento da evoca Tocando os cobaias, pute jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos em marcha Se põe, nós se tomba, nós melhores em voada E tu faz histórias, tento da evoca Tocando os cobaias, pute jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos em marcha Se põe, nós se tomba, nós melhores em voada E tu faz histórias, tento da evoca O brabo tem nome Tem nome DJ Otávio Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Saveiro Cross Explosão Volume 13 Especial fim de ano Eu tô na boca e na mente dela Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, suguindo a costela Sapado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leite e na mente dela Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, suguindo a costela Sapado gostoso do sexo Sapado gostoso do sexo Sabeiro Cross Explosão Apoio Hélio Car Reparações Automotivas Pede pra ficar Promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê Já passou da hora Promete que não vai embora Não pode se enxergar pra mim Não tem que beber que só mais Toma, toma, toma Toma, toma Toma Tinha se ventila lá Mas bem velha sem roupa Tentando entender qual o poder Dessa garota Ai, ai Acabar, acabou o durado Faz Não tomar Tinha se ventila lá Mas bem velha sem roupa Tentando entender qual o poder Dessa garota Ai, ai Acabar, acabou o durado Faz De papo Pede que não vai embora Até pra perder, bebê, já passou da hora Você se entrega pra mim Não acontece só mais um pouco Tinha se ventila lá, mas bem merda sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, 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 acaba com a força do ar Vai, vai, vai Tinha se ventila lá, mas bem merda sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a força do ar Vai, vai, vai A marica te tá no toque, vai te arrastar De São Paulo pro mundo De São Didi Vipi 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 Tá cansado de saber, né, porra? O brabo é ele, o bala É o Areias, caralho Então faz o seguinte, porra Pega esse nome e guarda dentro da sua xereca Tá bom, amor? Aqui é o Mega Party do Areia Vou colocar, vou colocar Vou colocar, vou colocar Novinha Novinha desce até o chão Mas essa bunda parada é um pecado Se tu não entendeu ainda Eu te boto de quarto De frente e de lado Boto de quarto e de frente e de lado Boto de quarto e de quarto De quarto e de quarto e de quarto De devagarinho ela pede que bota No talentinho ela pede que soca Devagarinho ela pede que bota Eita porra! É o Areias Vem mamando um DJ Otávio A vibe que contagia a galera Tá gravando? Tá escutando? Só pelo beat tu já conhece, né piranha? É o Areias, caralho Tchau, 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 tchau Atenção, chegou a chatuba, hein? Máquina de sexo, eu transigo animal A chatuba de bisquita do borde sexo anal Moleque, freboi, banqueiro sexo anal A chatuba de bisquita come a mina de geral Andamos de rede, viemos pegar mulher A chatuba de bisquita Saveiro Cross, explosão, apoio, Helio Car Reparações Automotivas Pra acabar, é o borde e o descareca Máquina de, Máquina de, Máquina de, Máquina de, Máquina de Pega a tese, mas não pega o tema não, hein, porra Esse cara tá avançado demais É ultra rave, porra Vamos abrir a chave dele Vamos na droga, desgana DJ dele no beat Acertou, miserável, chat Faz o seguinte, porra Pega esse nome e guarda dentro da faixa ereca É o Areias, porra A mina aqui do baile Se prepara pra sentar Rebolando desse jeito Vai me fazer delirar Ah, eu vou gozar Sou aqui o guri dessa aveira azul Vai tacar o peru 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 Sei que eu vou te tacar o peru Dão, 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 dão Dava aqui no baile, escutando aquele som Dão, 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 dão Vi logo uma novinha que faz um bocante bom Dão, 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 dão A joelha se vai parar e faz um bocante bom No baile da G7, vai rolar a cachorrada No baile da G7, vai rolar a cachorrada DJ Octávio, a vibe que contagia a galera Pega a tese, mas não pega o tema não, hein, porra Esses caras tá avançado demais É ultra rave, porra É o Arias, é o TN DJ TN no beat Acê, ame, derrabe, saco Faz o seguinte, porra Pega esse nome e guarda dentro da tua xereca É o Arias, porra O Arias, porra